Bem, hoje é dia de almoço, visita da irmã de Askilon, nós já estamos servindo a mesa, vamos para lá, fizemos o preparado, estamos dando 90 graus aqui, 30 e 80, e vamos ao almoço. Vamos ao almoço, trach. Vamos ao almoço, trach. Vamos ao almoço, trach. Vamos ao almoço, trach. Entra aqui lá. Vamos ao almoço, trach. Vamos ao almoço. Vamos ao almoço. Vamos ao almoço. Essa é a Elza que está visitando a gente. Olha essa pantalombra. Olha essa pantalombra. Olha. Olha, apiazada aí. Chegando aí, para jogar aquilo dentro de casa. Olha a Erika, com apiazada. Olha a Erika, com apiazada, com apiazada, com apiazada. Vamos ao almoço. Vamos ao almoço. Vamos ao almoço, trach. Olha, tem uma palestra. Vamos ao almoço. Vamos ao almoço. Entra aqui. Vamos ao almoço, amém? Prots para glória. Eita atrapa, churpa, churpa, churpa. Entra aqui, mano. O soldado. Oi, isso é uma loquola. O meu bem? É, tudo bem?